Música Deixa-se Uma brisa tépida No peito desnivelado das águas do mar A perda irreparável do que é ser onda Do que é dissipar-se à mercê da sombra Do que é dissipar-se E de todos os ritmos cardíacos da existência Reparaste na distância quando se ficaram tensos Os músculos do instrumento lúcido Sobra Sempre partes de detalhe fora de tempo É moça suficiente junto à pele Para os afazeres do mundo em brasa Nalgumas estrofes o sabor ácido da página Mórbido Nas têmporas do latir da juventude Falta a leitura do excesso em mim A máquina do mundo engrenada na tortura Da engenharia universal da loucura O poeta O poeta Interpela a própria aura do caminho No singular exercício Do debruçar do horizonte Em micro Em espirais A ordem de soltura e desmedida Como um ponto É uma ilha A salina poço na sedução E roça A crueldade sem mais revelação Sublinho as homoblatas de um pavão Selando o voo Sem mais vacuidade É o nosso sangue É de verdade Vamos Morrer E uma sacra De inocentes sedições Os homens Sentiam a tempestade nos ossos A fragilidade Nas escamas e na espinha mola O monstro dormia-lhes nas entranhas Chibatas num repto de dor De dor A baira da mão que corre Tenho carcaças de corações contraídos Estrelas Serenas Enegrecidas Das sensações Coladas Ao domínio da faina Da casa Do credo Do credo Do credo Credo Há um anjo debruçado na lápida em branco No labirinto de armação de sombras Anda 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 Rastejo terror doentio Paira Jasmin Incenso E o veneno Transladado Para a fermentação Tenho Uma parte perene Da vida inteira Que só o contacto dos dedos Satisfaz Tenho Apetites Apetites Enormes 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 De mais De mais liso De mais liso De mais liso E é isso que é preciso Havia compostos de caudas de pavão Animais de mais azul petróleo E verde pântano Procurámos por nós na casa em ruínas No canto dos sapatos Na dentada Na parede No buraco Do lençol Que agora é Que agora é Cortina Que agora é Cortina E abafados Pela afasia do azul Tenho Calos e fogados Porque hoje Um fio do sol Estre Inca de ador Na testa 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 Estre Às Trinta Estre Naustre Clown De Centra Estre Estre Enque Estre Desป Agora, o pastor era coveiro. O comboio disparava para a foz. Nessa última viagem sem freios. Música. 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 Agora o pastor era coveiro, o comboio disparava para a foz, nessa última viagem sem freios. E a nós, quem nos guia para depois do desastre? E a nós, que a morte sinistra pareça carente de mais pista? E a nós, carente de mais pista nós? E a nós, carente de mais pista? Quem não aprendeu a voar em vida?